O jovem de hoje em dia anda tanto em contato com a internet que eu acho que unir ela ao estudo é um jeito muito inteligente de conciliar as duas coisas e de conseguir ir bem. A gente está muito acostumado com a internet, então eu acho que isso facilita na hora dos estudos. Porque às vezes você está em casa estudando uma matéria, às vezes aquilo se torna chato, você não tem uma dinâmica, às vezes não está entendendo mesmo, precisa de um reforço. Então você não precisa ir lá procurar um professor, ter que às vezes se direcionar para um lugar. Você está em casa, está com aquela dúvida, é só você ir lá no seu computador, procurar a matéria que você está querendo e tira dúvidas. Então é uma forma muito fácil, porque além do professor estar te ensinando, você foca, às vezes os professores são dinâmicos, ensinam de uma forma que você entende melhor, então aquilo fixa na sua cabeça. Eu já estudei online anteriormente e acho uma ferramenta bem bacana, porque você pode escolher os seus próprios horários, você pode estudar onde quer que você esteja. Pelo meu celular, por exemplo, eu posso assistir as videoaulas e também ter acesso ao material e isso me ajuda bastante. Eu também sempre curti fazer pesquisas sobre os assuntos que eu gostava e que tinham a ver com as matérias da escola, mas depois do QG eu meio que mudei meu jeito de estudar usando a internet. Eu nunca tinha estudado em cursos online antes, lá em videoaulas gratuitas no YouTube, porque eu achei o meu melhor jeito de estudar, né? Você está na sua casa, você está no conforto do mundo, você pode organizar suas prioridades melhores. Eu acho que um dos maiores benefícios de estudar online, ao invés de estudar em escola, cursinho ou com livros, é que você pode, primeiro, organizar o seu horário de acordo com as matérias que você tem, uma sensibilidade ou uma dificuldade. Segundo, é que você tem um jeito mais didático de estudar, muitas vezes. As coisas parecem que são mais resumidas, que tem uma linguagem mais próxima da nossa. E eu acho que o público jovem anda tão em contato com a internet que estudar é uma maneira muito boa de unir essas duas coisas. Eu acho que o que você não pode fazer é distrair muito, né, amor? Se você distrair muito, você não consegue estudar. Mas você está acostumando e uma hora que você acostuma, com certeza, essa é a melhor forma de estudar, né? Além do que, tem exercícios, correção de redação. Eles corrigem, às vezes, da mesma forma que o Enem. Falando as suas pontuações, aonde você errou. Então, você procura tentar melhorar. Então, eu acho que é uma forma muito boa, muito fácil. Oi, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 17 anos, sou do Rio de Janeiro e fui ganhadora do concurso Estudando Tensamente. Eu estou agora aqui fazendo uma participação especial no vlog. Não sei se só eu sou assim, mas tem dias que eu estou, assim, com vontade de estudar mais uma matéria do que a outra, sabe? Uma segunda-feira tarde, às vezes, não dá aquela vontade de estudar física, mas eu estudaria história. Num curso presencial, a gente tem que seguir a grade do curso e não a nossa vontade. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens do curso online, que é você poder escolher o que você quer estudar na hora que você quer, sabe? Essa liberdade. E apesar de a gente estar em casa, no nosso conforto, num lugar que seria um tanto quanto fácil da gente se dispersar, eu acho que o formato do vídeo prende muito a nossa atenção e não deixa a gente perder o foco. Eu gosto bastante, eu acho que me ajuda muito a estudar. Sempre tem aquela pessoa que diz que o cara do seu lado vai saber melhor. É que fala essa música. Eu odeio eleição. No próximo episódio do Estudando Intensamente... Corres, 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 corres. Corres, 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 corres